Trigésima edição da Corrida de Reis realizada ontem em Vargas e a Grande e Cuiabá. E é claro, o nosso atleta Wendel de Souza, de Pontes e Lacerda, se saiu mais do que bem nesta competição. Infelizmente, não largou no Pelotão de Elite, mas ainda assim conseguiu o sexto lugar. Qual que foi, na verdade, o sentimento de chegar, mesmo não largando no Pelotão de Elite, ainda chegar em sexto lugar, Wendel? Pois é, eu agradeço a Deus pela sua oportunidade de estar lá e, no caso, foi um resultado que, para mim, foi como se fosse um campeão chegando em sexto lugar, mesmo assim. E eu tenho certeza que foi um sucesso essa corrida de Vargas e a Grande, Cuiabá, Corrida de Reis, que é internacional. Agora, você não foi sozinho, foi toda uma equipe de Pontes e Lacerda para lá, vários atletas. A galera tentou acompanhar, mas não conseguiu? É verdade, nós fomos nos atletas, tem dois atletas bons aqui de Pontes e Lacerda, que estão ficando bons, que é o André Alves e o Orson Souza, já que está classificado Pelit para o ano que vem, na expectativa agora de baixar um bom tempo. E fomos as equipes também, dos senhores da idade mais avançada, mas foi um resultado, foram grandes atletas aí para participar, apresentando Pontes e Lacerda. E espero que, no ano que vem, a gente continue com essa expectativa, com essas forças para a gente ir lá de novo. Agora, Wendel, a gente sabe que a vida de atleta não é fácil, precisa de treinamento, precisa de financiar, na verdade, precisa de dinheiro, vamos falar a verdade, precisa de dinheiro para se manter no treinamento, comprar um bom calçado. Agora, um atleta do seu nível, já conhecido a nível nacional, como que já estão as propostas, na verdade, de outros clubes, já querendo levar você embora de Pontes e Lacerda? É, foi uma boa pergunta que o senhor fez agora, é verdade, já tem clubes aí, do nosso estado mesmo, já chamando para mim participar, para treinar com eles, até com a minha cidade por mês. Eu quero agora ver se dá tudo certo aí, porque eu não queria sair de Pontes e Lacerda, eu queria ficar aqui, eu precisava de um incentivo, de um apoio, para mim não precisar de trabalhar, como abraçalmente, e para me dedicar mais ao atletismo, que eu tenho certeza, se eu tiver um tempo para fazer isso, vou buscar o nível internacional, se Deus quiser, porque graças a Deus é um talento, Deus colocou na minha vida e se dedicar vai dar tudo certo. Agora, para o ano que vem, é claro, a sua inscrição vai ter que ser feita já diretamente no Pelotão de Elite, e é bom esperar que os quenianos se cuidem, na verdade, de 2015, porque o Wendel Rocha está lá. É verdade mesmo, agora, 2015, agora vamos, 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 vamos forte, vamos com essa expectativa de chegar ao primeiro lugar, e vamos treinar esse ano agora, uma base aí, para a gente chegar no nível mais rápido, um nível mais diferenciado aí, porque já está num nível diferente. É claro, também agradecer o apoio da Secretaria de Esporte de Quintos e Lacerda. Exatamente, eu agradeço aí a Secretaria de Esporte, a Prefeitura, todos que estão ajudando aí, desde sempre, principalmente a condição para a gente chegar até no local, eles ajudam, a gente agradece, agradeço a Mobili também, que ajudou essa vez, a Ferraz de Beira, que tem me ajudado, durante 2013 me ajudou completamente aí, não foi lá essas coisas, mas esforçou, ajudou, a gente agradece a todos, os vereadores, os apeleiros, sempre colocou a renda no Senado, gravando aí com a gente, foi muito bom, a gente agradece a todos. Bem, gente, por pouco o Wendel Souza não chegou entre os três primeiros colocados, se ele tivesse feito a largada no Pelotão de Elite, com certeza, uma das três primeiras colocações seria de Pontes Lacerda. Secretário, mais uma vez o apoio da Secretaria de Esporte para os atletas de Pontes Lacerda, é claro, por pouco não sai, na verdade, um grande vencedor de Pontes Lacerda da Corrida de Rei. É, foi uma falha aí que houve, a gente não sabe bem de quem foi a falha, se é do professor, se é do próprio atleta, é que ele, em vez de ele estar no grupo de elite, ele ficou no grupo geral, e há uma distância, há um espaçamento de 50 metros, e numa corrida você perder 50 metros é muito tempo. E ele ainda conseguiu chegar entre os, estava entre os, estava na quinta colocação, infelizmente um atleta do Cruzeiro conseguiu passar ele, mas a briga seria boa, ele ia disputar, sim, junto com os quenianos, ele ia disputar aí a terceira, a segunda colocação, com certeza. Agora é claro que o apoio continua por parte da Secretaria de Esporte para os atletas de Pontes Lacerda. A administração do Donizete Barbosa é uma administração voltada também para o esporte, como em todos os setores da administração. E a Secretaria de Esporte, através da minha pessoa, nós vamos estar empenhando e muito, para que todas as competições que há de vir, nós vamos dar um suporte bem acima do que foi dado anteriormente.